Pessoal, de novo aqui, vou aproveitar para gravar outros vídeos aqui nesse momento, porque esse dia está bem corrido, então aproveito para gravar os vídeos tudo de uma vez. Tudo de uma vez, nada mais do que dá para gravar, tá bom? Vamos àquele solo da música Meu Pastor, tá bom? Então a introdução é... Fá Tá bom? Então eu gravei um loop aqui na minha G1X1 Vamos lá Vou soltar aqui, já gravei Vou gravar meu drive aqui Vou gravar meu drive aqui Dá uma pausa aqui, meu Deus do céu Bom, deixa eu ligar o drive Vai ficar mais bonito, né? Então olha, eu fiz aqui a... Eu fiz aqui o solo, né? Entendendo que... É lá, claro, que existe vários... Na música tem o teclado fazendo harmonia, tem o violão fazendo harmonia Eu não estou lembrado de ter os violinos Mas nós temos ali muita harmonia, né? Eu estou pensando em você com o seu violão e com a sua guitarra, né? Tocando ali com o baixo, com o violão, né? Para fazer esse solo, para ficar bem cheinho Por isso que eu escolhi, né? Passar para você desta forma, tá bom? Se houver algumas variações de mudança Mas é pouca coisa, tá bom? Então olha É, mi, ré, mi, ré, mi, ré, mi Aí eu faço um slide do dó para o ré Aí eu faço Ré, mi, ré, dó, mi, ré, mi Tá bom? Ré, mi, ré, mi, ré, mi Ré, mi, ré, dó, mi, ré, mi, ré, mi, ré Essa parte é... Faço um slide, tá bom? Então olha Aí eu... Tá bom? Ré, mi, ré, dó, mi, ré Beleza? Eu acho que deu para ajudar aí, não foi? E esse solo se repete, eu acho que três vezes na música é a mesma coisa Valeu? Não deixe de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar E aí Obrigado.